Perguntaste-me outro dia Eu menti naquela hora Eu disse que não sabia Mas vou-te dizer agora Almas vencidas Noites perdidas Sombras bizarras Namoraria Cantam via Choram guitarras Amor, ciúmes Cinco e lume Dor e pecado Tudo isto é triste Tudo isto é triste Tudo isto é fado Se quer ser o meu senhor E ter-me sempre a teu lado Não me falo só de amor Fala-me também de fado E o fado que é meu castigo Só nasceu para me perder O fado é tudo o que eu digo Mais o que eu não sei dizer Almas vencidas Noites perdidas Sombras bizarras Amor, ciúmes, 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 amor e pecado Tudo isto existe Tudo isto é triste Tudo isto é falo Amor, ciúma, cinza e loma Dor e pecado Tudo isto existe Tudo isto é triste Tudo isto é falo Tudo isto é triste Tudo isto é falo